Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova de física do vestibular 2017 para o segundo semestre da UVA. Eu vou fazer agora a questão 14 da prova de conhecimentos específicos. A questão diz assim, qual a velocidade de escape de um asteroide esférico de raio 40 km cuja aceleração da gravidade na sua superfície é de 2 m por segundo ao quadrado? Então, para resolver essa questão, a gente tem que lembrar do seguinte, que a gravidade de um planeta ou de um asteroide, ela é dada por g é igual à constante gravitacional, massa do planeta, sobre o raio ao quadrado. Beleza? A gente tem que lembrar que a velocidade de escape é raiz quadrada de 2 gm sobre raio. Então, se eu juntar essas duas equações, eu consigo resolver o problema de boa. Saca só, aqui eu tenho gm e aqui eu tenho gm. Então, se eu reescrever essa equação, vai ficar assim, gm é igual a gzinho r ao quadrado. Aí, como é que vai ficar? Só fazer a substituição aqui. Velocidade de escape vai ser raiz quadrada de 2 gm ao quadrado divididos por r. Simplifica-se os rs. Eu sei que a velocidade de escape é raiz quadrada de 2 gm. Beleza? Só que, veja bem, a gente tem que ter cuidado que aqui está em metros por segundo e aqui está em quilômetros. Então, eu vou passar o quilômetro para metro. Então, fica velocidade de escape vai ser 2 vezes a gravidade que ele deu aqui, que vale 2, vezes o raio, que é 40 mil metros. Então, isso aqui é raiz quadrada de 160 mil, que vai dar raiz quadrada de 16 é 4 e de 10 mil é 100. Isso vai me dar 400 metros por segundo. A resposta está na letra D. Beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo.